11 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui o senador Eduardo Braga, que vai conversar conosco sobre a decisão do Senado acerca da revogação do decreto presidencial e a implementação do decreto legislativo, que concedeu novamente os nossos incentivos no setor de concentrados. E uma repercussão que a gente vai tratar disso no governo federal, porque o governo federal está irresignado. Vamos falar também um pouquinho sobre a imprensa do Sul, que está ali se manifestando, já contando com dinheiro que não estava na conta e já está dando como prejuízo esse dinheiro dos concentrados que a gente acompanhou ontem na imprensa. Ou seja, uma série de repercussões. Um bom dia antes de mais nada. Obrigada por ter vindo hoje, porque essa semana foi uma correria para poder conseguir revogar esse decreto. Bem, primeiro, bom dia a você que está nos assistindo na capital e no interior do Estado. Bom dia a você, Márcia, que sempre conduz com tanta simpatia e brilhantismo esse programa. Mas o que eu quero dizer é que efetivamente o governo federal, ao retirar os incentivos fiscais do polo de concentrado, coloca em risco não só o polo de concentrado, que são 1.500 empregos diretos, entre diretos e indiretos e agricultores familiares que vendem insumos para o setor de concentrados de bebida, quem planta Guaraná em Maués, quem planta Guaraná em Urucará, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, e que vende para as empresas de concentrado de Guaraná, seja as empresas que vendem açúcar mascavo produzido no Vale do Juruá para as empresas de concentrado, ou mesmo em Presidente Figueiredo, a Jaioura e outros produtores que vendem. Portanto, aí nós estamos falando de 14 mil ocupações econômicas. Essas pessoas estavam correndo risco de perder o emprego. Mas mais grave do que isso é o precedente. Se hoje faz com o polo de concentrado, por que amanhã não faz com o celular? Por que amanhã não faz com o polo de duas rodas? Que finalmente, depois de seis anos de queda de produção, finalmente aumenta no primeiro semestre de 2018, fecha com crescimento importante. Ora, é preciso que a segurança jurídica e a garantia àqueles que investem na Zona Franca e para o trabalhador que tem o seu emprego na Zona Franca, seja dada pelo Estado Democrático de Direito. E, Márcia, pela primeira vez em mais de 50 anos do modelo Zona Franca, a Zona Franca não é a primeira vez que ela é atacada por um decreto do governo. Mas nenhuma outra vez o Senado da República conseguiu, pela sua Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara Alta do país, aprovar um decreto legislativo que revogue por inconstitucionalidade e ilegalidade o decreto presidencial. Foi a primeira vez em mais de 50 anos. E senadores de outros partidos, senadores com opiniões políticas divergentes, senadores que se uniram pela manutenção do Estado Democrático de Direito. Vejam só, só para vocês terem uma ideia da gravidade dessa situação do presidente Michel Temer, ele estava colocando em risco toda uma gama de investimentos no nosso país, justamente porque ele precisava fechar um buraco que não foi causado pelos amazonenses. Então era extremamente grave e extremamente imprescindível que isso recuasse, né, senador? E o injusto é que, exatamente para fechar esse buraco que foi aberto pela política equivocada de preços da Petrobras, de combustíveis, seja no lugar de cozinha, na gasolina, no óleo diesel, para poder fazer um subsídio ao óleo diesel, em vez dele tirar dos mais ricos, veio tirar dos mais pobres. Exatamente. Ora, nós na Zona Franca não somos os mais ricos, nós somos um dos mais pobres do país. Então vir tirar do povo, do trabalhador aqui da Zona Franca, não é tirar da Coca-Cola ou da Ambev, é tirar o trabalhador de poder trabalhar. Lá do interior, que você acabou de falar, de Maués. É tirar o agricultor de poder vender. É fazer com que a nossa economia seja penalizada, nós que estamos aqui vivendo uma situação tão difícil. Então, não só os senadores da bancada do Amazonas se uniram, eu, Omar e Vanessa, mas conseguimos a união de outros 26 senadores que, junto conosco, formaram uma maioria de 29 em 46 senadores no plenário para derrotarmos o governo de 29 a 16, declarando, portanto, ilegal e inconstitucional o decreto presidencial. Isto é uma vitória da segurança jurídica. Como eu disse, esta é uma vitória que dá segurança jurídica constitucional, segurança jurídica tributária e dá segurança ao trabalhador, ao agricultor amazonense, que é um agricultor familiar e aos investidores. Se alguém, neste momento, está pensando lá fora, na China, na Rússia, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, pensando em vir investir no Amazonas, ele diz, opa, vamos investir no Amazonas, porque lá há uma segurança jurídica para a gente poder ter o benefício fiscal. Se isso não for respeitado, é claro que as pessoas ficam com medo e não vão investir. Portanto, acho que foi um passo importante. Temos agora o compromisso do Rodrigo Maia de que, se o governo não recuar e não apresentar uma proposta que reestabeleça a competitividade do modelo Zona Franca, que assegure a segurança jurídica, de que ele, Rodrigo, colocaria a matéria no dia 7 de agosto para votar na Câmara com a articulação do presidente da Câmara, que faria como se a matéria fosse do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, o Rodrigo Maia disse isso a toda a bancada, disse isso para as câmaras de televisão e para os celulares que filmaram a declaração dele. Isso foi colocado em tudo quanto foi blog, foi colocado nas emissoras, foi dito nas emissoras de televisão. Portanto, é um compromisso do presidente da Câmara que no dia 7 de agosto, se o governo não encontrar uma medida que possa reparar a segurança jurídica, de que coloque o decreto em votação. E é votação única e por maioria simples dos presentes. Portanto, nós temos a expectativa de poder, no dia 7 de agosto, ter uma decisão definitiva da segurança jurídica e da segurança constitucional aos trabalhadores do polo industrial. Agora, a coisa é tão absurda com relação a esses ataques que o Amazonas vem sofrendo ao polo industrial, o polo industrial vem sofrendo, que alguns senadores lá na bancada, contrários, obviamente, ao modelo e contrários a essa decisão da bancada amazonense junto com os outros aliados lá, discutirem a aprovação do decreto legislativo que derrubava o decreto presidencial, teve senador que alegou a questão de qualidade de alimentação saudável. Isso foi um absurdo, porque a gente sabe que isso é todo um projeto e não é a questão de um incentivo que está trabalhando com emprego. Tudo que é na Constituição a gente discute baseado nos valores, no que é mais importante. O direito à liberdade de emprego, o direito à saúde, à qualidade de vida. Então, tudo isso é um conjunto. Vem para cá alegar o negócio de qualidade de vida por causa de refrigerante, que isso é para acabar. O governo está prometendo ir para o STF. Não, o governo, na realidade, o governo federal, na minha opinião, está blefando, porque ir para o STF com essa matéria, quem deveria ir seria ou o Estado do Amazonas ou os produtores, e não o governo federal. Judicializar essa discussão legislativa. Não seria o desejo do governo federal fazer isso. Eu acho que o governo, ou ele tentará derrotar o nosso decreto na Câmara, como tentou derrotar no Senado e não conseguiu, ou partirá para a reposição das seguranças jurídicas da matéria. Com relação a essa questão do refrigerante, consome refrigerante quem quer. Ninguém é obrigado a consumir refrigerante, não é? Mas, o que é importante dizer é que este é um segmento da economia que gera, no Brasil, 200 mil empregos. Gera, no Brasil, 200 mil empregos a partir do concentrado que é produzido na Zona Franca. E que aqui gera 14 mil ocupações econômicas. Entre empregos diretos e indiretos e agricultores que dependem desse setor, são 14 mil ocupações econômicas. Ou seja, nós representamos algo como 8 a 10% do mercado que esse consumo representa para o brasileiro. E se essas fábricas saírem daqui, muito provavelmente vão para a Zona Franca de Maquila, no Paraguai. Ou seja, nós vamos estar tirando do Amazonas para mandar para fora do Brasil. E não é a alegação de qualidade de vida que vai resolver. Para mim isso foi extremamente inoportuno e falta de argumento legislativo, jurídico, falta de argumento econômico, de geração de emprego e renda. Porque a pessoa vem no meio de uma crise que o Brasil está passando. O Amazonas está tentando sair de uma instabilidade política, de uma confusão toda que aconteceu com o Amazonas. E o caboclo vem de lá dizer, olha, a questão do refrigerante, vai trazer problema na qualidade de vida. Isso é um absurdo. Isso é uma alegação inoportuna. Márcia, o que eu acho é que o consumidor tem que ter o direito de fazer a sua escolha. E o que nós estamos dizendo é o seguinte, esse é um arranjo produtivo que gera 200 mil empregos no Brasil, 14 mil empregos no Amazonas. E nós queremos apenas dar a opção ao consumidor. O consumidor pode consumir refrigerante, ele pode consumir água, ele pode consumir suco, ele pode consumir chá, ele pode consumir café. Mas todos esses segmentos têm os seus prós e seus contras. Portanto, o importante é que nós pudéssemos manter a segurança jurídica do polo da Zona Franca de Manaus. E creio, sinceramente, que pela primeira vez nos últimos 50 anos, nós conseguimos que o Senado desse uma carta de garantia constitucional tributária para a Zona Franca de Manaus. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o Plenário do Senado deram isso ao Amazonas. E eu fico feliz de poder ter contribuído juntamente com os nossos companheiros para que o Amazonas pudesse ter essa garantia e o nosso trabalhador tivesse essa garantia. O senhor falou sobre o polo industrial de Manaus e a gente acabou mencionando a situação de telefonia móvel, de produção de aparelhos de telefonia, falou da Samsung. Como é que está a situação dos incentivos de pesquisa e desenvolvimento? A gente não está conseguindo ter um recurso, está bastante prejudicado. E também do centro de biotecnologia que está ali como um elefante branco. Como é que a bancada vai conseguir trabalhar isso com o governo federal? Bem, na realidade, houve uma lei que foi aprovada pelo Congresso. O governo vetou alguns artigos e, ao fazer o veto, na minha opinião, extrapolou. porque proibiu que as universidades investissem em prédios para novos laboratórios. Ora, no afã de evitar que recursos fossem para especulação imobiliária, é aquele negócio, né? O certo paga pelo pecador. Acabou prejudicando aqueles que precisam. A UFAM precisa construir laboratórios. A UEA precisa construir laboratórios. Nossas universidades precisam construir laboratórios. E mais, o CBA precisa ter desenvolvimento tecnológico para que a gente possa produzir açaí em escala, para que a gente possa produzir milho na várzea, que são questões importantes na fronteira econômica do Amazonas. Nós precisamos criar alternativas de geração de emprego no estado do Amazonas. O Amazonas não pode ficar mais 50 anos dependendo exclusivamente da Zona Franca de Manaus. Nós precisamos criar novos modelos. E esses novos modelos passam, obrigatoriamente, por uma coisa chamada biodiversidade. A biodiversidade são produtos da floresta. Seja o açaí, seja o diroba, a copaíba, o guaraná, entre tantos outros. Mas, para isso, nós precisamos de tecnologia aplicada. Nós precisamos de sementes próprias, que precisamos desenvolver de milho para a várzea, para a gente poder produzir milho, para produzir ração, para produzir peixe. Por que o Amazonas produz pouco peixe comparado com Rondônia e comparado com Roraima? Porque eles produzem milho e nós não. E não adianta não ter comida para dar para os peixes, porque se não der a ração deles, como eles vão crescer? Claro. Ou dar uma comida cara, porque o peixe fica caro e aí você não tem como vender para ganhar dinheiro. E isso gera emprego e renda. Portanto, veja como você que está assistindo na capital e no interior e que está desempregado. Tem muitas alternativas que políticas públicas podem dar oportunidade para você ter um emprego, ter um trabalho, ter uma renda para sustentar sua família com dignidade. E eu creio que a revogação deste veto ou a edição de uma nova lei por parte do governo, em caráter de urgência, disciplinando melhor isto, é vital para que nós possamos aplicar os recursos de P&D que são gerados aqui mesmo. Nós geramos mais de um bilhão de reais de recursos de P&D todos os anos na Zona Franca, que deveriam estar financiando esses laboratórios para gerar oportunidade de emprego e renda na capital e no interior do Estado. O Amazonas é cacetado, né, senhor? É, lamentavelmente. Eles acham que porque tem a Zona Franca de Manaus, ninguém mais se agarra em nada? Vou lhe dizer aqui uma coisa. Nós tivemos um debate essa semana que é escandaloso. O Ibama declarou em audiência pública de que, desde 2008, não recebe estudo de impacto ambiental para poder liberar a BR-319. Por causa disso, nós acabamos convocando o ministro dos Transportes, o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Justiça para o mês de agosto irem à comissão prestarem esclarecimentos sobre esta questão. Porque há 10 anos nos dizem que está para sair a licença ambiental, está para sair a licença ambiental e nós descobrimos que agora... Não tem nem o estudo. O estudo não está pronto, só vai ficar pronto no primeiro semestre do ano passado, do ano que vem. E veja, há dois meses atrás, o presidente da República disse a nós que a licença sairia no final de julho. Ou seja, eu lamento, eu tento encontrar uma palavra que não seja mais forte, mas estão faltando com a verdade. Essa caixa preta finalmente começa a ser aberta. Estão mentindo. Eu posso falar, não estou lá, não vou ter que voltar para lá. Estão mentindo, porque se estão levando a banho-maria toda a bancada e todos os amazonenses que têm na BR319 uma expectativa de escoar produção, mercadoria. E aí fica sendo enganado desse jeito? Então, agora, finalmente, se sabe que eles foram contratados em 2013 para apresentar o estudo de impactos ambientais e vão entregar no primeiro semestre do ano que vem. E mais, um outro consórcio que foi contratado para fazer o estudo da afetação dos povos indígenas, foi contratado em 2017 e vai entregar os estudos no primeiro semestre do ano que vem. Pois bem, agora, com esta revelação, porque até então essa revelação não era dada, era sempre uma história aqui, outra acolá, nós, da Comissão de Infraestrutura do Senado, exigimos um cronograma e convocamos, como determina a Constituição, e é raro o Senado convocar ministros. Nós convocamos três. Três ministros. O ministro da Justiça, porque a FUNAI está subordinada ao ministro da Justiça. O ministro do Transporte, porque o DENIT está subordinado ao ministro do Transporte. E o ministro do Meio Ambiente, porque o IBAMA está subordinado ao ministro do Meio Ambiente. Para que os três ministros possam não só esclarecer, mas apresentar um cronograma com data, mês e ano, para nós sabermos, finalmente, como conseguiremos licenciar a BR-319. Nós estamos há 15 anos nessa luta, há quase 20 anos a estada é intransitável e o governo federal contando histórias que não são verdadeiras. E trazendo risco de vida, a gente acompanhou que ficou um ônibus preso com dezenas de adolescentes e jovens indo para um encontro religioso. Ficaram sete dias ilhados nesse trecho da BR-319. Então, a gente precisa, ou seja, o que era em vias de licenciamento parou tudo, ainda está em vias de estudo de impacto ambiental para depois repensar de novo licenciamento. É uma situação muito vexatória, né? E quando nós cobramos, não, vocês têm a Zona Franca. Mas na hora de nos tirarem os benefícios da Zona Franca, ninguém diz isso. Aqui nós não podemos desmatar, aqui nós não podemos ter a BR-319, aqui nós não podemos fazer mineração, aqui nós não podemos uma série de coisas, tudo em nome da Zona Franca. Ora, na hora de dar à Zona Franca as condições para que a Zona Franca possa ser atualizada tecnologicamente para disputar novos produtos no mercado, o que acontece é que, via de regra, nós somos penalizados. Então, nós somos penalizados duas vezes. O Estado de São Paulo desmatou a Mata Atlântica, o Centro-Oeste desmatou o Cerrado, produzem soja, produzem algodão, produzem milho, produzem café, são os maiores produtores de bovinocultura do país, tem sunicultura, tem piscicultura e nós... A Zona Franca. A Zona Franca. Que é atacada o tempo todo. Que é atacada o tempo todo. Senador Eduardo Braga, muito obrigada por ter vindo hoje e conversar com a gente. Eu que agradeço a você e dizer ao povo do Amazonas, Nós temos lutado e temos buscado fazer com que o Amazonas tenha alternativas para gerar emprego e renda. E acho que o Brasil, se Deus quiser, pós-resultado destas eleições, terá, finalmente, a autorização do povo para fazer as reformas que o Brasil precisa. O Brasil precisa fazer reforma política, precisa fazer reforma tributária, Precisa fazer reforma da Previdência, precisa acabar com esse monte de partido político que está aí, que, via de regra, não dá certo. Enquanto isso, o país não cresce, não se desenvolve e apenas com políticas públicas, planejamento e reformas, o Brasil voltará a dar emprego e renda para o seu povo. É isso que estamos lutando e é por isso que estamos no Senado da República. Muito obrigada, senador. Obrigado. E eu concordo mesmo. A gente precisa trabalhar isso. Nos Estados Unidos, são dois partidos só e faz uma economia danada, né? 11 horas e 33 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fique atento porque a Prefeitura está tentando reduzir o custeio na iluminação pública e, para isso, está tentando trocar aquelas lâmpadas de LED, que já foi muito anunciado, já foi amplamente anunciado e teve assinatura de contrato para poder substituir todas essas lâmpadas e trazer uma economia enorme na taxa de iluminação pública. Vamos ver. As lâmpadas convencionais vão ser substituídas pelas de LED. A meta é avançar em 400 novos pontos da cidade. Os custos dos serviços de iluminação pública serão reduzidos de 5% para 2,5%. Com isso, a Prefeitura espera economizar mais de um milhão de reais até dezembro deste ano e aumentar o investimento na modernização do Parque Elétrico de Manaus. Nós teremos o suficiente em economia, cerca de 7 milhões de reais, para fazer a iluminação completa de um bairro e meio, mais ou menos do tamanho da colônia Antônio Aleixo. A secretária da SEMP disse que os trabalhos de mudança já começaram. A todo vapor, desde o dia 11 de junho, quando o prefeito anunciou o plano verão, nós já fizemos mais de 5 mil ruas, já fechamos todo o bairro de Santos Dumont, Grande Vitória, Monte Pascual. Hoje nós estamos no Viver Melhor, estamos também, a Carvalho Leal também já foi toda completa e estamos entrando no bairro da Alvorada e semana que vem já estaremos no Nova Cidade, também fechando o bairro por completo. Em Manaus existem 127 mil pontos de iluminação, 46 mil já são de LED. A prefeitura cabe regularizar na parte dela, a parte urbana, e a partir desse momento nós podemos entrar e fazer toda a rede de energia e atendimento oficializado. Até 2020, a prefeitura pretende economizar 7 milhões de reais, o suficiente para a conclusão de mais um bairro inteiro da zona norte da capital. 11 horas e 35 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, hoje ainda tem muita música, 11h35, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952, nosso WhatsApp também está conectado com você, 994-21-7147, hoje é sexta. A gente já teve aqui o Lucas Moura, trazendo para a gente já uma prévia do que vai acontecer no nosso Agora é Festa, o Agora é Festa que acontece amanhã, lá no estacionamento do Shopping Felipe Dal. E você que está do outro lado acompanhando, a gente continua participando com o nosso programa da comunidade. Fica ligado, 994-21-7147, não se esqueça de mandar fotos também pelo nosso WhatsApp. Então, a gente acabou de acompanhar aí essa boa notícia que a gente está trazendo para poder trazer essa economia para o nosso município e a gente espera que realmente tenha um impacto muito importante na nossa conta de energia, porque a gente paga iluminação pública todo mês. O governo do Amazonas deve gastar mais de 16 bilhões de reais no ano que vem. E durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, na Assembleia Legislativa, os parlamentares pediram a investigação de mais de, parem, ouçam, 300 dispensas de licitações pelo Estado. O que a gente acompanha agora, roda para mim. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem foi aprovada com o quórum mínimo. Apenas 13 dos 24 deputados estiveram presentes em plenário no último dia, antes do recesso parlamentar. A estimativa de gastos do governo para o ano que vem é de 16 bilhões e 800 milhões de reais. Isso não era possível em tempos passados, todo mundo conhece, porém, hoje a Assembleia finaliza esse primeiro semestre de forma bem produtiva e de forma bem favorável. Algumas instituições tiveram redução no repasse, como a Defensoria Pública, por exemplo, que vai receber 0,3% a menos. Não era o ideal, eu acho que a Defensoria precisava de mais recursos, mas foi até onde a gente conseguiu chegar. Eu acho que uma das coisas mais importantes também aprovadas hoje é a questão da garantia da data base vir consignada no orçamento no final do ano. Então isso vai evitar que o governo, ano que vem, seja quem for governador, alegue que não tem recurso garantido no orçamento para pagar a data base. Os maiores percentuais no repasse do orçamento ficaram para os tribunais de justiça e de contas do Estado. A Assembleia Legislativa deve receber 4,1% dos recursos. Nós procuramos conversar com todo mundo e chegar ao entendimento, com uma emenda coletiva para todos ficarem contemplados na LDO do próximo ano que entra em exercício. Além da LDO, outros seis projetos foram aprovados. Entre eles, o que destina recursos para a realização do concurso público da Secretaria de Segurança. Outro assunto comentado entre os parlamentares da oposição foi a abertura de uma CPI que já possui oito assinaturas para a instalação. Os deputados querem investigar a dispensa de mais de 300 licitações que totalizam 285 milhões de reais gastos pelo governo do Estado. Uma das denúncias do deputado Sabar Reis, por exemplo, foi a dispensa de licitação em favor de uma empresa de programas preventivos nas escolas públicas do Estado, autorizando a compra de livros paradidáticos no valor de mais de 11 milhões e 431 mil reais. 301 processos de dispensa de licitação até hoje. O governo faz mais de uma dispensa de licitação por dia. O que é uma exceção, esses caras fizeram regra. E aí o Ministério Público precisa agir, o Tribunal de Contas, nós aqui da Assembleia, e eu estou procurando fazer o meu papel. A CPI deve ser repercutida no retorno do recesso da Assembleia Legislativa prevista para o dia 1º de agosto. Só ninguém é obrigado a saber nada, vou fazer aqui um resumo rapidamente para você entender por que essa dispensa de licitação está causando tanta dor de cabeça. A legislação prevê que qualquer contratação por parte do Estado, utilizando dinheiro público, tem que licitar. Licitar é abrir concorrência para que o Estado contrate pelo menor preço o melhor serviço. Quando a dispensa de licitação acontece, simplesmente o Estado escolhe quem é que vai contratar. Ele resolve que aquela empresa que vai prestar o serviço, porque eu estou dispensando a licitação, e eu vou pagar para ela o valor que eu tenho disponível para aquele serviço que ela vai prestar, ou para aquele bem que eu vou adquirir. Isso é um crime. A dispensa de licitação existe legalmente na lei para determinados casos, casos de calamidade pública, está alagando tudo, eu preciso comprar rápido material para poder atender. São situações emergenciais, como por exemplo, você está em casa e aí acabou o teu gás, acabou o teu gás. E aí você não sabe onde é, o que eu vou fazer agora, não tenho dinheiro e tal, não dá para eu ligar para pesquisar. Eu vou ter que comprar do gás que está mais perto da minha casa, e aí eu acabo comprando por um preço maior, um gás que eu podia ter pesquisado para poder escolher. Então se você, por exemplo, está fazendo aí o festinho de aniversário da sua filha ou do seu filho, você tem tempo para poder pesquisar, pega várias cotações, abre espaço para te oferecerem um desconto. Quando você dispensa a licitação, quando você dispensa essa fase de pesquisa de preços, do melhor serviço pelo menor preço, você contrata a primeira empresa que você vê. Você vai perder dinheiro ou não vai perder dinheiro? Vai perder dinheiro, porque você acaba beneficiando um determinado grupo. E é isso que está acontecendo no nosso Estado. Trezentas dispensas de licitação. Trezentas! E sabe por quê? E sabe por que a lei determina que você precisa licitar para você poder fazer com que a concorrência seja leal, fazer com que a concorrência seja justa? Porque nós estamos falando de dinheiro público. É o meu dinheiro. Ele não pode usar o dinheiro dessa forma, simplesmente sair dispensando, contratando serviços muito mais caros por valores exorbitantes. É um absurdo! Onze milhões de reais com livros paradidáticos. Paradidático é aquele que está fora ali do teu dia a dia, que você precisa ler para enriquecer o seu conteúdo dos alunos. Mas são onze milhões de reais com livros paradidáticos. No momento que a gente está vendo como é que o Amazonas está, no momento que a gente está numa confusão por causa de médico, ontem nós trouxemos aqui que no SPA Galiléia tinha um médico atendendo 100 pessoas, denúncia de telespectador que ligou aqui para a gente. E esse dinheiro, onze milhões de reais com livros paradidáticos. O que é isso? Dispensa de licitação. Tu quer me dizer que ele não tinha tempo para fazer uma licitação com tempo suficiente para contratar a melhor empresa, a melhor prestadora dos bens pelo menor preço? Precisa dispensar uma licitação para comprar livro. Se ele estivesse dispensando uma licitação para contratar médicos profissionais, eu calava a boca. Dispensando licitação para poder botar insumos, eu calava a boca. Agora, dispensar uma licitação não é... Cadê a calamidade? Cadê a urgência? Cadê o momento que tem que se ver, que tem que ser rápido? Não. Então, gente, olha, quando eu dispenso uma licitação, eu estou querendo contratar aquela empresa. Quando eu dispenso uma licitação, para mim, o meu benefício é o seguinte, eu quero que aquela empresa preste esse serviço, que eu quero pagar aquela empresa. Eu escolho a empresa que está prestando o serviço e não abro concorrência para que outras prestem o serviço. E quando eu escolho, eu estou pagando aquela empresa que eu escolhi. Quem está administrando aquela empresa? Quem está prestando o serviço naquela empresa? 11 horas e 43 minutos. É um absurdo a gente ver o dinheiro público nas mãos dos particulares dessa forma, porque o governo estadual está entregando o dinheiro público nas mãos desses particulares. É o dinheiro dos meus impostos. É um absurdo a gente ver isso. 11 horas e 43 minutos. E por falar em prejuízo, porque esse é um prejuízo enorme para os cofres estaduais, mais prejuízo ainda. teve aí uma série de pessoas que estavam na rua, porque teve mais uma paralisação de alerta no transporte coletivo de Manaus. A paralisação dos rodoviários foi feita de surpresa. 50% da frota deixou de circular por quase duas horas na área central. E a gente vai trazer para você como é que aconteceu isso, como é que ficou a situação na cidade por causa dessa paralisação. Vamos ver. No terminal de ônibus da Constantino Nery, os usuários do transporte coletivo seguiam a pé. Outros aguardavam pelos coletivos e avisavam a família sobre a paralisação. Quem não aguentou a espera teve que encontrar outros meios de voltar para casa. Me desce a pernada lá para o centro para ver se consigo pegar um alternativo, não sei, qualquer jeito, tem que chegar em casa. Pegar um táxi, porque eu preciso ir para casa, eu não vou ficar aqui esperando o que é a boa vontade deles, não é justo, né? Os ônibus ficaram parados em fileiras ao longo da avenida Constantino Nery, no terminal 1 e na Leonardo Malcher, no centro. De acordo com o sindicato dos rodoviários, a paralisação foi uma decisão da categoria como uma advertência para cobrar dos empresários o pagamento integral do salário que, segundo eles, está atrasado há 10 dias. Depois de estar só a metade, outros 150, 200, aí a pessoa tem um compromisso de 500 reais, mas vai pagar, né? Os motoristas e cobradores pedem também o depósito das férias e a ativação do plano de saúde. As reclamações já foram parar na justiça, mas até agora nada foi resolvido. Não foi cumprido nada, o ministério público trabalha, né? Era reajusto agora, dia 20, pagamento de franquias, que era 1.500, as empresas continuam cobrando 10 mil reais, 5 mil reais, certo? Pagamentos atrasados, então não tem acordo, não foi cumprido nada pelas empresas de transporte. Eles sabem das dificuldades do sistema, eles sabem que as soluções estão sendo encaminhadas, estão ao par de tudo, mas fazem isso aí, eu não sei com que objetivo, porque cada vez que eles paralisam o sistema, menos recursos entram no sistema, significa que eles põem em perigo os empregos dos liderados deles. O Sinetran confirmou atrasos no pagamento, com déficit de 10 milhões de reais por mês na arrecadação do sistema de transporte público. Nós estamos em negociação permanente, tanto com a prefeitura quanto com os rodoviários, para buscar medidas para sanar isso, né? Ganhos de produtividade, benefícios fiscais, incentivos fiscais, que reduziriam o custo. E reduzindo o custo, você consegue reequilibrar o sistema. A paralisação durou pouco menos de duas horas e os ônibus já voltaram a circular. O Sinetran não divulgou o número de usuários prejudicados. Mas aí, quando a gente fala de toda uma coletividade, e o grupo, a família desse motorista, que está também ralando lá dentro, porque a gente está exigindo que é um sistema inteiro que está aí em colapso, mas e a família que também tem colapso? A família de cada um desses motoristas? Eu estava na Leonardo Mocher quando eles paralisaram, realmente a gente vê aquele monte de ônibus parado, a gente fica meio surpresa, né? Eu fiquei meio surpresa, tentando sair com o carro, que os ônibus acabaram fechando o meu carro, mas a gente vê que eles estão desesperados também. E quando a gente pensa no desespero de empresários e desespero de menores, como são os motoristas, a gente tem que abordar aqui o desespero dos menores. Eles estão precisando do dinheiro deles, eles estão precisando do plano de saúde, estão precisando dos benefícios que são acordados a cada paralisação e são benefícios que não são cumpridos. Então não tem como não discutir isso e pensar o lado deles também. O sindicato dos rodoviários fez uma coletiva e anunciou mais uma provável paralisação, já que todos os acordos firmados com a categoria e empresários não são cumpridos, os acordos não são cumpridos. A Patrícia foi lá conferir e é ela que traz os detalhes para a gente. Patrícia? Olá, Márcia. Estamos aqui no sindicato dos rodoviários. Estou aqui com o presidente do sindicato, Divancio Oliveira, que em coletiva acabou de afirmar que possivelmente, se não cumprar os salários e em relação também até ao próprio corte do plano de saúde, vai haver uma greve geral no dia 20 agora deste mês. É isso, Divancio? É verdade. Infelizmente, há quatro meses as empresas vêm atrasando nossos pagamentos, não vêm pagando férias em dia, não vêm pagando na FGTS, NSS, suspensão de plano de saúde, e isso vem deixando a categoria muito chateada e revoltada até porque nós somos pais de famílias e temos nossos compromissos. E por conta desse atraso e da omissão da prefeitura, poderemos sim fazer uma greve geral no dia 20, se não houver pagamento. A greve de ontem, nem você sabia que tinha que ir acontecer essa paralisação de ontem? Até eu fui surpreendido, mas infelizmente era esperado, porque você passa 15 dias, você trabalha o mês completo, e chega no dia do pagamento e o pé não paga. E depois de 15 dias com atraso, paga só a metade, isso revoltou a categoria e o resultado não poderia ser outro. Foi muito difícil fazer a categoria voltar, trabalhar e também trabalhar hoje. E agora estão aguardando em torno de 80% desse salário ser depositado para que não ocorra essa greve dia 20, é isso? Não, não, isso aí é aquilo que temos que ter segunda-feira e vai ser depositado. Só que dia 20 já vence outro pagamento, dia 20 já vence o pagamento que ela tinha também salarial. E se esse pagamento não for pago dia 20, pode ter certeza que no mesmo dia haverá a greve. Muito obrigada a vocês, Vansi. Patrícia de Paula, direto para o programa agora. Obrigada, Patrícia. A gente está vendo aí que os motoristas, a categoria está desesperada. A gente não pode ver uma situação se perpetuar no tempo. Tem que se tomar providências para se resolver isso de uma vez por todas e parar de conjugar a culpa no motorista. A culpa não é do motorista. O motorista tem a família lá que está passando a perreio junto com ele. Eles estão precisando de uma resolução, de uma solução imediata. Não dá para eles continuarem nessa aflição. E a gente, por consequência, fica aflito também. Porque a gente fica preocupado. Ontem eu falei, meu Deus, será que vão quebrar os ônibus? Eu estava na rua. Senti de perto ali o que é essa paralisação e a indignação dos passageiros. Só que passageiro não pode ficar aborrecido com o motorista, não. O motorista é trabalhador. O motorista está ali tentando resolver um problema da família inteira, da família dele. Quando a gente vê o motorista, não veja só o motorista. Veja os filhos deles que estão ali dentro daquele ônibus sendo representados por esses trabalhadores. Quando você vê os cobradores, vejam ali o pai, a mãe, os parentes que dependem daquele recurso, que dependem daquele dinheiro. É preciso que eles tenham condições de trabalho. É preciso que eles recebam o salário deles. É preciso que tenham os direitos acordados, cumpridos. Não tem coisa pior do que você ter um compromisso, sentar numa mesa de negociação, como o Givensy fez, lá dentro do Ministério Público, sentou numa mesa de negociação, foi ameaçado, inclusive, pela Polícia Federal, porque já tinha a decisão da juíza do Tribunal Regional do Trabalho para mandar parar a última paralisação que teve aqui na cidade. A Polícia Federal foi lá para a porta do Givensy, foi colocado dentro de uma sala para poder fazer essa negociação. E aí a gente vê os acordos descumpridos dias depois. Como é isso? E eles é que são os responsáveis? Os motoristas é que precisam ser punidos? Não! Tem que se conversar isso claramente com os empresários, tem que fazer um levantamento sério do que é que está acontecendo, para que a gente possa filtrar e ver o que pode se resolver. O que não pode é você discutir com comida. Quando você fala de salário do motorista, do cobrador, da categoria, você está falando de alimentação. É a comida que eles colocam na mesa. É a comida que eles dão para os filhos. É a comida que deixa de entrar. O atendimento médico que deixa de acontecer e deixa de ser realizado. Então a gente não pode pensar no motorista simplesmente como uma paralisação. Tem toda uma consequência por trás daquele motorista. Tem a esposa, tem os filhos, tem os parentes que moram com ele, tem o pai, a mãe. Não pode simplesmente olhar assim e cair com todo mundo nas costas dos motoristas. Não é. Senta, negocia, faz realmente um levantamento financeiro, vê o que dá, o que não dá para fazer e joga limpo. Joga aberto. O que não dá é para a gente continuar vendo esse tipo de atitude desesperada porque não se chega num consenso. Aí não dá. 11 horas e 52 minutos. Vamos mudar de assunto porque sábado tem agora é festa. Lucas Moro. Telefone para contato está na tela, minha gente, do Lucas. Gira de costas não, Lucas. Está na tela. Como é que está aí a expectativa para amanhã? Rapaz, eu estou ansioso demais, porque me falaram que o público lá é grande. Exigente, hein? O público é exigente. E eu gosto. Eu gosto assim também, viu? Vou estar lá já a partir das 5h30, viu, pessoal, do estacionamento do Shopping Felipe Dau. Bora cantar? Bora. Você que manda. Você está cantando o repertório que você vai cantar amanhã lá? Eu estou cantando um pouco do repertório do meu novo CD, que eu ia até comentar contigo agora, que é o Lucas Moura Moda Antigo, o nome do CD. Tem um boteca do Gustavo Lima, tem um cabaré do Eduardo Costa. A gente veio com esse novo projeto que eu tinha desde criança, um sonho de fazer, Lucas Moura Moda Antiga, um projeto diferenciado. É um CD que está sendo esperado pelo Brasil também, entendeu? Tem muita gente aí fora de Manaus que está esperando esse CD. E a gente está fazendo um pouco do repertório aqui. Está ótimo, eu gosto até assim. E eu vou fazer uma música agora desse repertório. Olha, vai fazer agora e a gente vai cantar. Beleza. Vou cantar contigo. Está bem certo, você conhece. Enquanto a gente está preparando o repertório, você que tem do outro lado vai dar uma olhadinha no nosso Agora É Festa lá no Shopping Felipe Dau. Dá uma olhada aí. Carrefour apresenta Agora É Festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. Com muitas atrações locais para sacudir todas as gerações. Avise a família e os amigos para ninguém ficar de fora do evento mais aguardado da Zona Leste. Agora É Festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. É amanhã. 11 horas e 54 minutos. Som na caixa, Lucas. Vai lá. São Lucas Moura, moda antiga, sucesso em todo o Brasil. Ela é de Manaus. Aí do outro lado, se liga, hein. Essa música já virou a trilha sonora da minha vida. E eu tenho certeza de que vai virar a trilha sonora da vida de cada um de vocês. Apaguei. Apaguei. Eu assumo e eu admito que foi uso. E errei. Um desejo e um descuido do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia. Pra te ver chorar E me ver chorar Você Se eu te imploro de joelhos o perdão Você me deixa humilho Mas eu vou tentar te procurar Tentar me rejuizar Tinha um erro Uma loucura dessas E a gente faz Galada que tá em casa assim, ó Vou por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito bobo e Reação E você na minha frente Docemente me encerrou a mão E com o sol e cheio os águas Disse que foi coartinha O que eu fazia E foi enjorar Porém toda a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço Nessa vida Já não sou mais seu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Nunca sou mais o amor Chega